Chegou final de semana, chuva de black lança No balido de que é cheio de piranha De 600 e de maciço e de bigode fino Ela quer os envolvidos, quer dar pra bandidor Mas quando toca a ritma, daí que ela gosta Balança a barraquinha, a novinha se solta, vai e vai Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Ela quer o mano coroa, quer o mano de chama Quer o mano cowboy, que toca a cintura grossa Ela quer o FF, quer o mano CB, quer o feijoada Oi, que toca a cintura grossa, então Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Chegou final de semana, chuva de black lança No balido de queijo, cheio de piranha E sem cintura de maciço e de bigode fino Ela quer o desenvolvido, quer dar palma de dor Mas quando toca a ritma da rica, ela gosta Balança a barraquinha, a novinha se solta, vai e vai Fica de quatro e joga a chota Ela quer o mano coroa, quer o mano de chama Quer o mano cowboy, que toca a cintura grossa Ela quer o FF, quer o mano cb, quer o feijoada Ou que toca a cintura grossa, então Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Ela quer o DJ Ney, quer o mano coroa Quer o DJ Almiã, que dá da cintura grossa Então fica de quatro e joga a chota Ela passa sarrando no bico do meota Ela passa sarrando no bico do meota Ela passa sarrando no bico do meota